Mas hoje o assunto aqui no estúdio, pra você que acompanha, é o Janeiro Branco. Essa campanha, assim como Outubro Rosa se popularizou, o Janeiro Branco também vem ganhando forças. O grupo de psicólogos iniciou esse trabalho, essa ação, e essa é uma chamada, é um convite a pensar sobre a questão da saúde mental. E aqui também no programa de hoje, eu quero saber o que você pensa sobre isso, qual a sua relação com esse tema. São nossos convidados a Liliane Ramos e o Cláudio Melo, são psicólogos que atuam aí no mercado, atendendo também na área de psicologia clínica, dentro do segmento de diversas idades. Porque a questão da saúde mental, a gente pensa que tem um grupo específico, mas infelizmente atinge todas as faixas. É isso, a gente começa já falando por aí. Muito bem-vinda então Liliane, bem-vindo também Cláudio, é um prazer em recebê-los aqui. Bom dia, obrigada pelo convite, eu que agradeço. Bom dia Rita, bom dia Liliane, bom dia caros ouvintes da Celso, é muito bom estar aqui com vocês outra vez. Bacana, e a gente convida então você a participar com a gente pelo 3328-7666 e pelo 99681-3998. Já encaminhando a sua pergunta, a sua dúvida, aqui pelos nossos convidados, daqui a pouquinho também a nossa transmissão pelo Facebook. Mas já começando, essas campanhas, elas acabam estimulando também as pessoas a pensarem sobre o tema, aquele destino. Esse ano, o Janeiro Branco, que tem como objetivo prevenir as questões ligadas aos transtornos e doenças mentais, levar a bem-estar à sociedade, traz como mote, precisamos falar sobre isso. Isso porque há um certo preconceito, certo tabu a falar de doença ou de transtorno mental, isso é comum. Quando as pessoas chegam lá procurando vocês, elas já chegam assim, bom, como se, enfim, né, quisessem evitar até aquele tratamento. Hoje em dia até isso já se diluiu bastante, já foi muito pior. Mas ainda temos, temos muito tabu em torno disso, de procurar um psicólogo, principalmente procurar um psiquiatra, revelar que tem um transtorno mental. De fato, a sociedade, ela não está preparada para lidar com isso. Então as pessoas costumam negligenciar o tratamento, negligenciar os sintomas. Isso pode ser profundamente danoso para ela. E também tem um tabu forte, Patrícia, em relação a falar das emoções. Inclusive quando o janeiro branco, ele foi criado, ele foi pensado nesse mês justamente porque é um mês, né, que normalmente a gente cria expectativas e planejamentos para o novo ano, né, para o ano que está começando. E o branco é justamente para a gente ver esse processo como uma página em branco, sabe, uma folha limpa. Aqui eu vou começar a escrever a minha história, vou começar a me cuidar e vou começar a prestar atenção em minhas emoções, nos meus sentimentos e cuidar da minha saúde mental. Tem essa questão de não falar, de não saber lidar com as emoções, de não falar das emoções, ou às vezes até a dificuldade mesmo de identificar essas emoções. Às vezes aquilo que aparece, né, aquela raiva que pode aparecer, por exemplo, está ligada às vezes a uma necessidade que não foi, está sendo atendida. E é a única forma, falando aí de criança, adolescente, por exemplo, de manifestar isso, aquele sentimento que às vezes eu não consigo nem processar. O que eu estou sentindo mesmo? É raiva? É insegurança? É medo? Então, tem um pouco disso também, não saber dar nome até o que eu estou sentindo. Mas o que você está sentindo? Ah, não sei, estou muito gosteado, mas não sei dizer de fato o que eu sinto. Então, se conhecer, o processo de autoconhecimento passa por aí também, Claudio, o que você acha? Sim, em emoção a gente não pode perder de vista que a emoção, o conceito da emoção é um conceito social. Nós aprendemos isso durante o período de formação, desde a infância. Então, para, por exemplo, falar de angústia é uma coisa muito difícil, porque em determinadas sociedades a angústia pode ser uma coisa, em outras ela é uma coisa totalmente diferente, inclusive pode ser considerada doença em alguns casos e em outros não. Em algumas culturas pode ser considerada doença e outras não. Adolescência, por exemplo. Adolescência na nossa sociedade, ela às vezes termina se tornando uma doença, é considerada como uma doença. Ela tem a boa essência, né? Pois é, pois é. Em outras sociedades não, faz parte do processo normal de desenvolvimento de um indivíduo que está saindo da infância para a idade adulta. E aí em cada fase, o cognitivo, o emocional, o físico vai acompanhando exatamente esse desenvolvimento humano. E para cada momento especificamente vai ter suas questões, vai ter os seus conflitos. Às vezes a gente tende a minimizar, por exemplo, quando a criança está lá muito angustiada, muito ansiosa, porque não conseguiu passar de fase do jogo, ou sei lá, porque não conseguiu ser aceito naquela brincadeira da escola, ou porque ficou de lado do coleguinha, a gente deixa passar, não se importe, para que chorar? Vamos passar adiante, não. Às vezes aquela criança está realmente manifestando um sentimento, um sofrimento, e que depois, não sei, quero que vocês falem, uma necessidade não atendida, algo foi minimizado, uma expressão oral, ou até mesmo de comportamento, que não foi observada, não foi levada em consideração, que foi negligenciada, isso pode desencadear, mais à frente, transtorno ou doenças mentais? Como é que acontece isso? Isso desenvolve? Enfim. Sim, sim, é possível. O colega Cláudio trouxe uma questão importante, ele falou sobre a cultura. Quantas vezes em casa a criança está chorando, o pai e a mãe falam, engula o choro. Como assim? A gente precisa aprender a falar sobre os sentimentos, precisa aprender a controlar essas emoções, justamente para prevenir uma patologia no futuro. Pode desencadear, sim. Cláudio, então isso também vai ser um aprendizado, ou seja, a gente precisa aprender a lidar com as nossas condições pessoais, sociais, materiais, culturais, tem muitas coisas que estão no campo ideal, objetividade, objetivo, eu consigo vivenciar, e tem outras que estão no campo do subjetivo, e que a gente não sabe como lidar. Então o ser humano é bem complexo aí, né? Exatamente, e o papel, por exemplo, da psicoterapia, muitas vezes não é de tratar. Às vezes a gente confunde que a psicologia está sempre no campo da saúde, também está no campo da saúde. Mas às vezes a psicoterapia tem esse objetivo de ajudar a pessoa a elaborar, a compreender suas emoções, a compreender o seu comportamento e lidar melhor com isso. O processo psicoterápico, muitas vezes, não é um processo de cura, é um processo de amadurecimento, exatamente como você está tocando de forma muito interessante, que é esse processo de autoconhecimento. Então é fundamental isso, mas não podemos perder de vista que também tem uma área dessas emoções que são relacionadas a sintomas psiquiátricos, a sintomas psicopatológicos, que precisam de tratamento. E não saber distinguir isso. Até onde uma ansiedade é doença, até onde a ansiedade é uma emoção absolutamente normal, que eu tenho que aprender a lidar com isso. E aí a gente entra no polo oposto do janeiro amarelo, ou do janeiro branco, desculpe, que é exatamente isso, o excesso de diagnóstico. Hoje você diagnostica tudo, começa a diagnosticar tudo, começa a diagnosticar uma atividade da criança como doença, como hiperatividade, começa a diagnosticar alguns comportamentos da adolescência como se fossem comportamentos psicopatológicos, quando na maioria das vezes são emoções normais. Então também o oposto pode ser prejudicial. Muito bacana isso que você traz, porque aí vai cair em outro patamar. Diagnosticar e depois a medicalização dos comportamentos. Qualquer sintoma, essa criança está muito agitada, essa criança é saudável, ou então realmente está manifestando alguma situação, mas que com uma conversa, talvez um pouco de limite, algumas rotinas estabelecidas aí também, não sei, ela vai se ajustar. Às vezes essa criança está precisando de uma atenção. E aí caímos na medicalização, que é um outro assunto que a gente pode trazer. Mas você fala muito bem sobre isso, porque trabalha, inclusive, no grupo, com o grupo holístico, que trabalha com essa parte mais da psicologia clínica, e tem coisas que realmente vai precisar, vai demandar sim a medicalização, um tratamento mais específico. Mas a linha de que tem mais fazendo essa psicologia social, traz também a questão dos grupos, das relações. Às vezes a pessoa precisa mesmo é de se relacionar, é de um lazer, precisa de uma conversa, ela está se isolando. Então é preciso ter realmente um diagnóstico muito equilibrado, com muito bom senso, para que a gente nem tanto céu, nem tanta terra. Tanta terra. Como é, né, assim? É, assim, na realidade, dentro do que você traz, do que você trouxe dessas relações, é mais para a gente preservar mesmo, né, dentro do que o próprio janeiro branco traz. É mais para a gente preservar a saúde mental, quando a gente fala de ter uma boa relação social, que está agora muito na moda, falar de relações tóxicas, para a gente se afastar dessas relações tóxicas, para a gente fazer uma atividade física, para a gente se alimentar saudavelmente. Então, quando a gente busca isso no meio social, a gente está cuidando, sim, da nossa saúde mental. A gente está buscando autoconhecimento, a gente está buscando fazer atividades prazerosas, que vai liberar endorfina, dopamina, alguma insubstância pelos nossos neurotransmissores, que vai fazer com que a gente viva bem, que são substâncias necessárias para o equilíbrio na nossa saúde mental. Bacana, e aí até o dormir bem, né? Isso. Ter uma qualidade de vida, buscar isso no dia a dia, isso vai fazer parte. Mas, não podemos esquecer, como bem também falou o Claudio, também a Liliane, que está aqui com a gente, que tem coisa assim, os transtornos, eles aparecem, eles não podem ser minimizados, se eles não são tratados adequadamente, como profissional técnico, eles vão agravar, e é isso que vamos falar no próximo bloco. Quando falamos de saúde mental, estamos falando especificamente de quê, né? Transtornos, doença, doença mental ou transtorno mental? Qual é a rede de apoio, de suporte que hoje nós encontramos? No setor privado, por que é preciso pagar? Tem sempre que pagar por um psicólogo. E quem não pode pagar? Como é que fica com esse atendimento? O que é oferecido também na rede pública? Existem programas e serviços que facilitam esse acesso, a esse contato com esse profissional tão necessário, que é o psicólogo? Programas, às vezes, através de universidades, né? Que tem também as suas clínicas, escolas, enfim. Como que a gente pode também facilitar o acesso a esse serviço? Tudo isso e muito mais no próximo bloco. Com você pela rede Excélsio de Comunicação, Rádio Excélsio da Bahia, a M840, a voz do Senhor do Bonfim, com você nesta sexta-feira, falando sobre o Janeiro Branco, que é essa campanha de alerta para a questão da saúde mental. Estão aqui com a gente para esse bate-papo, e você também de casa, fazendo a sua pergunta, o Cláudio Melo e a Liliane Ramos, que são psicólogos, e é importante falar sobre esse assunto, né? Falar sobre saúde mental. Primeiro, falando um pouquinho sobre doença mental e transtorno mental, para quem ainda tem essa dúvida, né, Cláudio? Qual a diferença entre ambos os termos? Doença, especificamente falando, no termo, ela se relaciona a algum tipo de patologia, algum tipo de ausência de saúde que é provocado por um agente específico. Por exemplo, o vírus, uma bactéria. Doença está muito ligada a... Está ligado esse termo? Está ligado a essa origem específica? No caso de transtorno, são uma série de sintomas, de sinais, que necessariamente não estão relacionados com uma origem específica. Muitas vezes você nem sabe a origem. Quando você fala de transtorno de ansiedade, transtorno depressivo, são uma série de sintomas que aparecem juntos e que normalmente estão relacionados a uma patologia específica, mas que ela não tem origem identificada ou não tem uma origem comum. E aí fica um campo muito vasto, né? Porque não tem essa origem comum. Pode ser aí fatores individuais, né? Pode ser também questão de relacionamento, o lidar com as emoções. Então, como é que a gente estabelece os fatores de risco, por exemplo, para os transtornos mentais? A doença, você já especificou. Mas o quão de é que eles surgem? Eles aparecem de um momento específico, de um pico, né? Ou de um, enfim, desequilíbrio. Quais são os fatores de risco para a questão dos transtornos mentais ou da doença mental? Pode ser vindo por traumas, pode ser trauma. Por exemplo, uma mulher que sofre a violência constantemente, ela pode vir a ter transtorno de ansiedade, ela pode vir a ser depressiva. Então, assim, tem índices fatores culturais, tem a questão de uma pessoa que pode sofrer de ansiedade, vir a sofrer de transtorno de... Ai, meu Deus. De transtornos mentais? De transtornos mentais. E ela pode fazer... Eu esqueci o nome do transtorno agora. E ele pode vir a fazer isso por conta de uso de drogas. Então, assim, são índices os fatores que podem levar uma pessoa a ser acometida por um transtorno mental. Que pode desencadear isso. Agora, no popular, as pessoas falam assim, ah, surtou, teve um surto. Isso acontece? O surto existe? Ou está só no campo do popular? Ou não? De fato, alguém pode ter uma vida, está num processo de estresse muito grande, de ansiedade muito grande, de repente, parar realmente, ter que realmente precisar de uma intervenção de um profissional. O surto se refere a um estado... é um estado de mobilização muito grande da pessoa emocional. Mas ele também pode se referir a uma crise, de fato, ao desencadeamento de uma doença que é pré-existente. Na maioria das vezes, apesar de ter uma etiologia também psicodinâmica, externa, mas os transtornos mentais em si, eles têm uma origem claramente genética. As pessoas com transtorno depressivo, transtorno bipolar, esquizofrenia, são transtornos que têm uma origem, cada vez mais isso é comprovado, que têm uma origem, têm um fator hereditário. Você vai encontrar na família diversas pessoas. Se você for vasculhar, você encontra diversas pessoas que já tiveram sintomas, patologias anteriores. Então, a crise, ou o que se chama genericamente de surto, pode ser o estado de desencadeamento de um processo inicialmente ou de uma recaída de um processo psicopatológico. Então, histórico, familiar, e vai contar como um fator não determinante, mais importante a ser levado em conta. Então, quem já tem esse histórico, essa questão genética, precisa estar mais atento. Mas as questões sociais também, às vezes, vem um estresse, um pós-traumático, a questão da violência urbana hoje, o uso, você também falou, de drogas, enfim, e substâncias que vão ter essa alteração, ou também o estresse do dia a dia, né? A própria condição social que as pessoas vivem. Às vezes, a gente minimiza isso, mas uma pessoa está em constante violência, como você falou, Liliane, ou em estresse, estado de perda, perda de emprego, enfim, os diversos lutos que nós vamos vivendo todos os dias e que não são levados em conta, são minimizados. E é um belo dia, em determinado momento, isso pode desencadear no processo de um transtorno, né? Enfim, como lidar com isso? Como diagnosticar? Aí vamos para o diagnóstico. Se é uma doença, se tem SID, se os transtornos precisam ser tratados, às vezes, inclusive, com a medicação, como é que é feito o diagnóstico? O diagnóstico vai ser lá, no consultório, através da conversa, existem testes, exames específicos para diagnosticar transtornos mentais, doença mental, ou funciona na área de vocês? O importante é uma avaliação de anamnese muito bem feita, ou seja, uma avaliação, uma entrevista com o paciente, com a família, para você conseguir identificar aí os sintomas, a origem dos sintomas, quando foi que começaram. Então, esse é um processo muito dinâmico e, às vezes, não é tão pontual. Como você perguntou, não existe um exame específico que você faz laboratorial, de bioimagem, nada disso, que venha, ou um teste que você preenche desses aí, que muitas vezes você encontra na internet, que você preenche que vai dar esse diagnóstico. Não é possível isso. Esse diagnóstico é construído a partir do acompanhamento do indivíduo, do sujeito. Então, às vezes, a grande dificuldade de saúde mental é isso, porque você não consegue fazer um diagnóstico tão preciso. Inclusive, as doenças evoluem. Às vezes, pode começar, às vezes, uma esquizofrenia, começa com sintomas depressivos, sintomas de ansiedade, o sujeito chega ao psiquiatra, ao psicólogo, se queixando desses sintomas, e quando você vai ver, com a evolução do caso, você vai ver que começam a aparecer sintomas mais específicos do transtorno, por exemplo, da esquizofrenia. Há muitos casos, por exemplo, de pacientes que são usuários de drogas, internam na clínica pela questão do uso da droga, e quando você vê uma pessoa que tem um transtorno bipolar, que tem um transtorno esquizofrênico, então, é processual esse diagnóstico. Ok, abrindo também essa discussão, esse bate-papo para os nossos ouvintes, você que ligou o seu rádio agora, nós estamos na Rádio Excel, senhor da Bahia, também com transmissão pelo Facebook, arroba, portal Saúde Noir, arroba Saúde Noir, encaminhei a sua pergunta, a sua dúvida, nós estamos falando sobre o Janeiro Branco, que em 2020 faz um convite especial, precisamos falar sobre isso, convido a todos a pensar de formas, estratégias, temas, questões e assuntos que precisam ser abordados dentro dessa temática, porque a saúde mental tem várias facetas, tem múltiplas dimensões e não é algo para colocar embaixo do tapete, esquecer, não falar não, precisamos falar sobre isso e buscar juntos formas de minimizar. E aí, eu queria saber de vocês, nossos convidados, tanto o Cláudio quanto a Liliane, se vocês consideram campanhas como essas, até no sentido de chamar a atenção para doenças que são muito comuns na realidade atual, como a depressão, o estresse, a ansiedade, são comuns, o Janeiro Branco acaba ajudando também a chamar a atenção disso? Com certeza, não menos importante que a outra, mas essa foi criada aqui no Brasil, as outras campanhas foram criadas fora, essa foi criada aqui no Brasil em 2014, em Minas Gerais, e chama assim, só que a gente tem que pensar e entender que o mês é o mês da campanha, é o mês forte para chamar a atenção, mas a gente precisa cuidar da nossa saúde mental os 12 meses do ano, é o mês forte, é o mês pontual, mas a gente tem 12 meses para olhar para a gente, para cuidar da nossa saúde mental, para ter aquele egoísmo positivo, eu preciso me cuidar também, eu preciso olhar para mim. E falando em vulnerabilidade, grupos de risco, nós falamos aí do fator familiar, a questão que isso traz, histórico familiar, mas Cláudio, que outros fatores podem ser somados a isso? Ela também já falou sobre a questão do uso de drogas, mas enfim, homens e mulheres, estão mais vulneráveis, determinadas profissões, elas encaminham mais para esse tipo de transtorno, o que você tem visto aí na sua prática clínica? Olha, não existe um grupo específico, homens ou mulheres que é predominante, não existe faixa etária, não existe faixa social, econômica, que determina isso. Então, digamos assim, os transtornos mentais são muito democráticos, eles não escolhem. Agora, obviamente, que você vai ver, por exemplo, categorias como atendentes de calcente, pessoas que estão ligadas a serviços de atendimento a pessoas, desenvolvem mais, por exemplo, transtornos de ansiedade, transtorno de estresse, pós-traumático, o famoso burnout, que está relacionado a esse tipo de atividade, pessoas que sofreram algum tipo de trauma, vão desenvolver sintomas depressivos, não depressão, volto a ressaltar, depressão, esquizofrenia, transtorno bipolar, são de etiologia hereditária. Contudo, muitas síndromes, muitos transtornos podem ser desencadeados por fatores externos, assim como o estresse. Pode causar também sintomas de ansiedade, sintomas depressivos. Então, alguns grupos de risco estão mais relacionados com atividades específicas ou com alguma situação de vida que a pessoa vivenciou, como os traumas, por exemplo, a gente falou aqui da questão da mulher, a violência contra a mulher, às vezes você vai encontrar pessoas que têm sintomas depressivos, não são pessoas com transtorno depressivo, têm sintomas depressivos em função disso. Mas quando falamos de transtorno mental, não podemos falar necessariamente de um grupo de risco específico. A gente tem que ter foco, sim, se tem na família e outros casos, essas pessoas, alguém que teve na família transtorno depressivo, transtorno bipolar, essas pessoas, os filhos, os netos, são grupo de risco, sim. A Mara está perguntando aqui pelo WhatsApp, pelo 996813998, como desconstruir então essa ideia de que o tratamento psicológico é indicado apenas para quem teve o diagnóstico. Ou seja, que a gente tem essa ideia, aquele tabu, aquilo que falávamos antes, só para quem teve o diagnóstico transtorno mental. Às vezes a pessoa não faz um trabalho preventivo, ou se indica, olha, você não vai ao psicólogo conversar, ah, mas eu não preciso de psicólogo, eu tenho muitos amigos, é bem diferente essa conversa técnica, o que vai construir essa cultura de que o tratamento da doença mental até mesmo de forma preventiva é algo que precisa estar para todos. E para o psicólogo necessariamente você não tem que ter um diagnóstico ou uma psicopatologia, até porque diagnóstico é um critério exclusivamente médico. Quem dá diagnóstico, quem faz diagnóstico é o médico. O psicólogo, ele pode ser um profissional que vai auxiliar no tratamento, é essencial no tratamento de psicopatologia, de transtornos psicopatológicos, mas também, como eu falei até no início, às vezes a psicoterapia serve, como você bem colocou, Rita, ela serve para o autoconhecimento, serve para que eu possa lidar melhor, elaborar melhor minhas emoções. O Janeiro Branco, ele traz isso também, essa desconstrução de que psicólogo é um profissional para loucos. Sabe, existem pessoas aí famosíssimas que a nossa vista tem a vida muito boa, mas que eles valorizam esse processo e sabe da importância de ter um psicólogo para prevenir, para cuidar da sua saúde mental. Ok, tem uma pergunta aqui da Edna, bom, minha pergunta é o seguinte, fala-se muito em prevenção de doença mental, mas sabemos que tem pessoas que tem estado depressivo, mas não cuida até chegar aos extremos. E aí que extremos são esses, né Edna, que você fala aí? Tem estado depressivo e não cuida. Isso é muito sério, é verdade, isso vem acontecendo muito, né? Ou ela não cuida ou o familiar também não chama atenção para isso, é como se fosse um estado que vai passar, bom, eu tenho muita fé, eu vou cuidar disso, isso vai passar, e vai passar, a depressão passa? O transtorno depressivo em si, ele traz, ele traz, ele traz perdas significativas que não dá para ser negligenciada, mas existe aí dentro dos transtornos depressivos um tipo de classificação que são as distimias, que são depressões que permanecem durante um longo tempo na vida da pessoa, que não causa perda de funcionalidade, mas ela é constante e leve, mas é uma doença também, um transtorno também, desculpe, doença não, é um transtorno também, e isso exige tratamento, muitas vezes vai causando perdas na vida das pessoas, digamos assim, a contra gotas, ela vai tendo problemas na relação familiar, problemas na relação social, então é interessante se observar também que os transtornos mentais eles podem vir mais leves e depois de um tempo desencadear e causa, digamos assim, um quadro mais grave. É, Liliane, também vai adiantar muito dizer para essa pessoa que está num quadro de depressão se agravando, que olha, tenha fé em Deus, você vai sair dessa, olha, enfim, veja a vida como é maravilhosa, às vezes essa pessoa precisa mesmo de um acompanhamento, de tratamento, às vezes até de uma medicação que ajude e ela sai desse estado, e assim, não é negligência, quando a pessoa está com o transtorno de depressão, com depressão, ela deixa de produzir algumas substâncias no cérebro que faz com que ela veja tudo de uma forma negativa, não é que ela esteja negligenciando, esse transtorno cérebro já não produz as substâncias necessárias para ela se sentir bem, para ela se sentir esse bem-estar, então a ajuda do profissional é necessária, e a depender do grau, como o Cláudio falou, da depressão, é necessário que a ação medicamentosa entre para se evitar até que a pessoa cometa suicídio, que no caso, a pessoa não quer se matar, ela quer acabar com o sofrimento, é importante pontuar isso. Exatamente, outra campanha bem forte vem crescendo também do setembro amarelo que pontua muito essa questão, ela está em estado de sofrimento. Agora, Cláudio, vem crescendo muito, inclusive a Organização Mundial de Saúde já aponta um crescimento considerável das doenças mentais nos últimos anos, parece que isso vem em uma escala de projeção muito grande, sobretudo, o que tem nos preocupado e chega muito aqui através desse programa, na população de jovens, adolescentes e jovens e até crianças com fala, né, e pensamentos suicidas. Então, isso também chama a atenção de vocês, profissionais da área? É, Patrícia, eu tenho escutado, eu tenho, é um dos temas que me interessa muito é esse exatamente, porque nós temos visto muito o aumento de internações psiquiátricas em função exatamente de adolescentes, de jovens, em função exatamente de sintomas depressivos, tentativas de suicídio, de suicídio, autoagressões, como se cortar, sintomas também dos transtornos alimentares, há um aumento significativo dessa população e é um caso que eu consideraria um caso aí de interesse público aí, que o número de jovens que tentam suicídio, que estão adoecendo aí, tem aumentado significativamente. Pois é, e crianças também com esse estado. Algumas pessoas até associam a questão dos jogos eletrônicos, parece que a gente não tem nada muito consistente nesse sentido, mas por que as crianças estão mais depressivas, estão mais violentas, estão com síndrome, né, demonstrando aspectos de ansiedade muito grande. Fica aí uma pergunta, como você disse, acho também as autoridades de saúde, os pesquisadores, precisam se debruçar diante desse tema, desse fenômeno que é o crescimento dos transtornos, das doenças mentais em pessoas tão jovens. A Lúcia, lá de Águas Claras, tem uma pergunta a fazer, Lúcia, bom dia, bem-vinda ao Saúde em Foco. Bom dia. O que eu sinto é a dificuldade dos poderes públicos, dificuldade não, a falta de atenção com esse pessoal, porque eu mesmo já vou fazer dois anos em maio, que é de entrada para uma psicóloga na UNEB e até hoje nada, e antes eu tinha, mas aí a psicóloga saiu porque a prefeitura estava pagando um salário que não era o dela, aí ela ia voltar para o Estado e aí a gente fica nesse jogo de empurra, porque é horrível, os poderes públicos não estão se preocupando com isso não. todo ano é janeiro, não sei o que, é fevereiro, é março, bota uma cor, eu acho que isso é mais que a piação, eu não estou confiando mais nisso não. Obrigada. A campanha tem como objetivo estimular, mas aí se paralelamente a isso, você cria uma demanda, você cria um estímulo, uma maior conscientização e a comunidade procura o serviço para que ele possa tratar isso em qualquer situação e não encontra, aí o efeito é esse, né, na comunidade, então parece mais uma topiação, ou seja, então vamos falar um pouco sobre isso, onde buscar atendimentos, tanto no setor, onde o setor público oferece, mas a gente sabe que os CAPs, que deveria estar cuidando disso, tem, mas a rede muito fragilizada nesse momento, tem o setor privado e alguns programas também que podem, onde as pessoas podem ser encaminhadas, né, como é que a gente lida? Tem, além do serviço público, tem todas as faculdades que oferecem um curso de psicologia, elas têm que possuir a clínica escola e lá a pessoa também tem um atendimento gratuito, o atendimento é feito por um estudante já no final do período da faculdade, ele é orientado por um profissional, ela apontou uma questão, ela apontou uma questão importante, só que assim, a questão dos meses, das cores, né, do nosso envolvimento enquanto psicólogo, é justamente porque a gente está caminhando em busca de atender a sociedade, só que sozinho a gente não consegue mais, a gente precisaria do governo, sabe, envolvido para no setembro amarelo que a gente está ali falando sobre a, a questão do suicídio, a gente ter também do governo, profissionais ali, sabe, profissionais para atender a demanda da população, então assim, a gente enquanto psicólogo, a gente está buscando sim levar para a sociedade, quando tem esses meses, a gente sempre fala que é o mês de força, mas a gente precisa estar atento, os 12 meses do ano, mas assim, sozinho, a gente vai até a gente, até onde a gente pode, sabe, e fica aqui também o nosso compromisso de através do portal Saúde no Ar e também aqui no programa, né, Felipe, a gente está evidenciando esses serviços gratuitos ou com preço bem popular para aquela população que realmente não pode pagar, agora por outro lado, Cláudia, se investe em outras coisas, né, às vezes não é só uma questão de não poder, tem isso, isso é fato, é verdade, existe um grupo, uma população que não tem nenhum recurso para investir, muito embora a gente saiba que nesse tipo de tratamento é importante também que a pessoa possa custear até pela própria relação, mas, às vezes também é aquela coisa, eu invisto tantas outras coisas, mas na hora de cuidar da minha saúde, aí, já não é tanto assim, então é importante também que esse investimento na saúde, às vezes precisa realmente do pagamento do profissional, de contratar uma clínica, um serviço especializado, isso também é necessário, é investir na sua saúde de modo geral, né, também tem isso. Sim, Patrícia, eu acho que isso é fundamental que as pessoas também, elas tenham essa iniciativa, essa responsabilização por sua saúde, não coloque apenas, ou no governo, ou em instâncias outras, essa responsabilidade por cuidar de sua saúde, mas eu corroboro com Lúcia, aí, a ouvinte, é esse questionamento que ela faz, porque de fato o serviço público é muito, está muito carente de atendimento psicológico, de atendimento psiquiátrico, os CAPs não têm dado conta o serviço, a rede de serviço público e saúde mental, ela está muito precária, de fato, eu acho que temos que rever essa política, porque muita gente está deixando de ser tratada, principalmente para a procura de psicólogo, por exemplo, e no termo, como Liliane falou aqui, você encontra nos serviços hoje, psicólogo nos serviços das faculdades, mas no serviço público é quase impossível você conseguir um psicólogo, aí. Conhece até com baixo custo, mas também a demanda, até pela procura, acaba ficando enorme, mas temos aqui, inclusive, profissionais, estamos buscando também aqui no Saúde em Foco, parcerias com instituições, com clínicas, que possam fazer esse convênio, junto com o programa, ou trazer e divulgar aquelas que realmente têm um pacote diferenciado, um valor diferenciado, porque tem esse foco de atender a população de baixa renda, e o nosso compromisso é estar também divulgando aqui para vocês através da nossa linha de transmissão. Rosália, do bairro de Plataforma, tem uma pergunta a fazer, bom dia. Bom dia. Olá. Tem um irmão de 50 anos que o ano passado ele assustou, ele só via bicho, bicho, bicho na frente dele, ele pegava metanelope, péss, péss, marcelo, essas coisas todas, furtucado por causa da outra, atendi todas as luzes, aí eu fui ao Hotel Caps, levei ele, fiz uma consulta, ficou de retornar e não retornou. Quando foi agora, depois do Natal, e se tornou novamente. Levanta assim todas as luzes, sai para a rua, fica perambulando pela rua, dessa vez foi assim. Agora, eu queria saber se isso pode ter um tipo de transtorno, porque ele fuma e toma a bebida, se mistura, branquinha, cerveja, não bebe todos os dias, não bebe. Aí, o que Deus faz nesse caso? Esses casos, quando você descreve, é obviamente que a gente não pode dar um diagnóstico aqui no ar, não pode fazer um diagnóstico de seu irmão, mas é possível que essa relação dele com o uso da bebida alcoólica esteja causando esses sintomas. Mas é óbvio, você tem que procurar um profissional e, de fato, as pessoas, às vezes, o seu irmão não vai resistir a ir a um profissional, mas é necessário que a família tome essa diretiva de levar ele para um tratamento. Normalmente, os quadros de dependência química, abstinência alcoólica, levam sintomas muito similares a esse que você descreveu aí. Ok, a pergunta também da Selma, ela diz que tem uma pessoa, né, que ela conhece e que tem um tratamento jovem que, às vezes, se mostra muito carinhoso, muito amável e, minutos depois, bastante agressivo. O que que poderia estar caracterizando esse tipo de comportamento? E uma outra ouvinte que não se identificou aqui, ela fala que, hoje, a juventude tem a mente fraca. Se fala muito isso, a juventude tem a mente fraca. O que, exatamente, estamos falando? Estamos falando que os jovens de hoje estão despreparados para lidarem com as situações, né, do contexto atual. Enfim, o jovem com a mente fraca e o jovem que, tipo, apresenta um comportamento, talvez, bipolar, não sei. É, eu já falo nisso. Possivelmente, ela já esteja pensando na questão bipolar, mas foi o que o Cláudio falou, não tem como diagnosticar e ela precisa também levar ele para um profissional. o jovem está com a mente fraca ou o mundo está muito acelerado e, algumas vezes, os pais cobram demais, a pressão social é demais, a gente tem que cumprir prazos, a gente está numa competitividade muito grande. Então, é o jovem que está fraco demais ou é a sociedade, os pais, o meio que ele vive que não está tão aberto e capacitado para estar ali com ele, sabe? e tem essas questões também. Perfeito. Pois é, então, isso tem que ver e preparar esse jovem para lidar com tudo isso, até no universo dos adultos que já estão mais amadurecidos em tese, porque há adultos e adultos, há jovens e jovens. Mas, considerando que a demanda, às vezes, a pressão social é muito grande de entrar logo no mercado de trabalho, de ter sucesso, a competitividade já cria uma ansiedade muito grande nesse jovem e ele acaba não dando conta. 3328-7666, falando agora de prevenção, acho que a gente precisa falar sobre isso, né? Para aqueles que não esperar o problema se agravar, mas você falava antes, Liliane, que não deixar o problema acontecer ou se instalar ou se agravar. Então, como cuidar dessa saúde mental, né? É preciso cuidar da saúde mental, mas então como? Qual a prevenção? Assim, para a gente pensar na saúde mental, tem muito também de como eu quero, de como eu me conheço, da forma que eu vejo a vida, né? Não é uma receita de bolo, o ser humano, ele é um ser subjetivo, ele é um ser individual. Mas, assim, as dicas, né, que eu posso dar é a pessoa fazer atividade física, ter uma alimentação saudável, buscar fazer coisas prazerosas, e sim, e a psicoterapia, fazer psicoterapia também, que é importante. Pergunta aqui do ouvinte, não vou identificar, né, para preservar a identidade do ouvinte, minha mãe faleceu, meu irmão tinha 11 anos. Dois anos depois, ele começou a apresentar sintomas de esquizofrenia. acha que é possível? Depois tem alguma relação? E ela tem histórico de depressão na família. Quais os riscos de outros membros também desencadearem o problema? Muito pouco provável, se ele for diagnosticado com esquizofrenia, de a causa ser a morte da mãe. A morte da mãe pode ter sido um gatilho, mas, normalmente, os casos de esquizofrenia, eles ocorrem, o desencadeamento ocorre, normalmente, na infância, no início da idade adulta, sem necessariamente existir esses gatilhos, ter tido um trauma, uma situação de vida estressante. Então, foi apenas uma coincidência ou ele só foi um desencadeador. Mas ele já era portador, provavelmente, já era portador da doença, digamos assim. E depressão falamos, né, quem teve o caso na família pode desencadear também, fica atenta. Última participação por telefone, rapidamente, o anônimo ou anônima, que quer falar com a gente. Olá, bom dia. Bom dia. Aqui é o anônimo da Vila Canária. Sim, estamos te ouvindo. Tudo bom. É o seguinte, eu não sei se é depressão, o que é. Eu tenho uma sobrinha minha que, às vezes, ela entra em processo. Ela fica só dentro do quarto, trancada, não quer saber de nada, janela com aquele breakout, ventilador ligado, não abre janela, não abre nada para ventilarem, tudo e tal. Às vezes, ela faz isso. Às vezes, ela se pica, sai para o mundo, sai para a rua. É como se fosse assim, uma hora está de um jeito, a hora está dos outros, como se fosse aquelas pessoas bipolar, né? Quantos anos, você falou, desculpa, não ouvi, quantos anos tem essa pessoa? 27 anos. Vai fazer 27 anos. Vai fazer 27. E, ao mesmo tempo, eu fico olhando para ela, observando, ela fica conversando, andando para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo, conversando com as paredes, fica conversando, assim, ou seja, para mim, ela não está bem. Tá. Bom, obrigada, tá, por ter partilhado com a gente essa situação, vamos ver como é que a gente pode te ajudar, depois, uma linha interna, deixa aqui o seu telefone com o Felipe, né, porque é uma situação como essa, a gente precisa ter cuidado. Bom, eu quero agradecer a presença de vocês, já tem um tempinho para as considerações finais, muito rápido, mas deixar aí o recado para vocês, para esse janeiro branco, que deve se estender para o ano todo, porque afinal, cuidar da saúde mental, não tem mês, não tem data. Muito obrigada, Liliane, pela presença. Eu que agradeço. Obrigada, Cláudio também. Obrigada, Patrícia, obrigada, Celso. Eu acho que é importante a gente ficar, nós ficarmos aí, atentos a isso, atentos a esse problema, que é um problema realmente coletivo, o problema de saúde pública, o problema de saúde mental. Bacana, e fica depois dos contatos aqui, dos profissionais que estiveram hoje aqui com a gente, caso você se interessou, para que a gente possa passar para você, tá certo? Muito obrigada mais uma vez, Saúde em Foco de hoje, fica por aqui, um excelente fim de semana, aproveitem, para ir à praia.